Olá! Hoje você vai conhecer a terceira geração do romantismo no Brasil. E olha só, se por acaso tu não lembra direito o que é o romantismo, quais as características, temos vídeo aqui no canal da Tia Camila explicando um pouquinho e aí eu tenho certeza que a tua memória vai se alertar. Agora, olha só, vamos dar uma olhada o que significa essa terceira geração para que tu possa desenvolver e guardar aí esse elemento, que é um elemento bem importante e diferente das outras gerações do romantismo. É legal lembrar que a primeira geração da poesia romântica era uma geração nacionalista. A segunda geração, a geração mal do século, a geração ultra romântica. Agora, aqui, a poesia do romantismo passa a ser uma poesia social. E isso é muito diferente daquilo que tu tem estudado antes. Porque normalmente a gente olha para o romantismo pela idealização, pela hipérbole, pelos amores impossíveis. E nessa geração romântica, como o foco é mais social, a gente também vai ter um foco de um amor menos platônico. Então, ela tem aí um processo que separa ela um pouco do resto das gerações da poesia. Vamos ver como é que funciona. A gente chama essa geração de geração condoreira ou geração social. Por que condoreira? Condor está relacionado ao pássaro condor, que é o maior pássaro das Américas, que voa mais alto, que tem condições de sobrevoar, inclusive a Cordilheira dos Andes. E ele era considerado um pássaro protetor dos povos índio-americanos anteriores à colonização. E aí a gente vai lembrar por quê? Porque o Castro Alves, que é o principal poeta aqui, que foi chamado de o condor ou até o poeta dos escravos, ele subia em lugares, subia nas praças públicas e ficava acima das pessoas para falar os seus poemas, principalmente os poemas relacionados à questão da escravidão. Então, o que acontece? Acaba virando essa ideia da geração condoreira, desse pássaro protetor das Américas, grande, forte e potente, que está bastante relacionado ao poeta Castro Alves. E aí, assim, a gente tem aqui algumas características que são bem típicas dessa geração. Uma delas é lembrar que é uma geração que luta pela questão da libertação dos escravos. Então, ela é abolicionista. Para além de ser abolicionista, é também republicana. Então, os poetas, né, e aí eu estou dando destaque para o Castro Alves, mas a gente tem também o Luiz Gama, que é super importante, mas ele também era jurista. Então, mistura um pouco o trabalho dele no direito com o trabalho de poesia. Mas a ideia central aqui é falar um pouco sobre como que a poesia consegue levar para as pessoas essa luta contra a escravidão, pela libertação das pessoas escravizadas. Então, eles vão trabalhar com isso, né, para além de mostrar que é necessário começar a pensar um processo republicano para o nosso Brasil atrasadamente monárquico aí do século XIX. Então, isso é uma característica importante. Depois, é legal assim, ó, pensar que eles usam uma linguagem grandiloquente. Quer dizer, muitos adjetivos, muito exagerada, com muito uso de ponto de exclamação. Uma pontuação que faz com que a poesia tenha uma facilidade para ser discursada, para ser falada. E isso é uma característica bastante romântica, né? Porque a gente está falando aqui de uma linguagem hiperbólica, tá? Então, isso é uma característica bastante romântica. Outra coisa que acontece é que a gente está muito acostumado também a relacionar o romantismo à ideia de amor, né? E você estudou que o amor aparece como algo quase impossível nas outras gerações. Na segunda geração, então, que é a geração ultra-romântica, era um amor completamente inalcançável. Aqui, principalmente na poesia do Castro Alves, a gente vai ver que existe um amor mais carnal, um amor mais sensual. Ele tem poemas em que ele conta a história de que ele passou na casa de três mulheres à mesma noite. Ou então, que ele ficava pegando uma mulher, não sei o quê, e a mulher foi lá, deu um pé na bolada e ele casou com outro. Então, não é mais esse amor inalcançável. É um amor mais carnal, um amor mais sensual. Ele até tinha as musas pessoais dele. Ele tinha uma musa que era uma atriz de palco, uma dançarina super importante em Portugal, que também fazia shows no Brasil e ele fazia textos em homenagem a esta mulher. Então, o amor deixa de ser tão inalcançável para ser mais próximo à realidade e acontecer, não só ficar no plano do sonho. Mas, mesmo assim, eles não deixam de falar o quanto o amor é importante. Não deixam de alcançar uma ideia de que o amor precisa ser exaltado. Isso ainda acontece. E aí, para tu não esquecer, a gente tem aqui um poema super importante do Castro Alves, que se chama Navio Negreiro. O Navio Negreiro talvez seja a obra-prima desse poeta. Fica a dica para que você conheça um pouco, porque ele conta as mazelas que passavam as pessoas que eram sequestradas de África, trazidas para cá de formas subhumanas em navios, para serem escravizadas no nosso país. E ele vai contar como isso acontece dentro desses navios. É muito impactante, tem essa linguagem grandiloquente, mas também mostra de uma forma muito sensível a situação que viviam essas pessoas. Para além de um navio negreiro, não esquece de dar uma olhada também no livro Os Escravos, outra marca bastante potente do nosso querido Castro Alves. Certo? Até mais! Tchau! 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 Tchau!